Faltou um pouquinho mais de calma, a gente resumiu no primeiro jogo 5x0 e achou que por o time ser desconhecido a gente ia atropelar por cima ali. Faltou desatenção um pouquinho da zaga nossa, principalmente, e deixamos o nervosismo tomar conta do jogo e acabou dando esse resultado que prejudicou um pouco a nossa equipe, mas temos chance de classificar ainda.